Oi, boa tarde. Aqui quem fala é o Guilherme e eu vou começar a trabalhar aí e eu fiz a entrevista. Mas só que assim, é complicado porque eu tenho um problema, eu não consigo ir. Qual o problema? Ah, não. Não, mas você não vai iniciar na quarta? É que é complicado porque assim, eu ia de carro, né? Só que o meu cachorro, ele meio que, ele é grande, aí ele comeu a minha chave. Aí eu não tenho dinheiro pra fazer a cirurgia. Você fez o exame? Não, não, foi o meu cachorro. Não, eu tô falando, mas você fez o exame pra entrar aqui na entrevista? Fiz, fiz a entrevista, só que daí eu tô esperando o meu cachorro fazer cocô. Entendeu? Pra sair a chave. Daí eu consigo ir. Tudo bem, você vem que eu te converso direitinho. Ah, tá ótimo. Oi, eu sou o Murimuri, cara, hoje eu tô aqui com... Cara, hoje eu tô aqui com um dado muito especial que vocês sentiram muita falta, que vocês me vivem pedindo pra eu gravar, que é o... Haruyuki! Não que ele tenha eu não pedido 857 vezes pra gravar comigo. Vamos gravar. O que a gente decidiu fazer no vídeo de hoje? Porque assim, né, o meu rolo de câmera do celular tem cada coisa. Que, tipo assim, se você não ver o meu rolo de câmera, não quer dizer que você é o meu melhor amigo. Ah, então quer dizer que esse tempo todo você me enganou? Sim, inclusive dois anos e eu não te considero o meu melhor amigo. Ai, ai, eu tô no pior emo possível. E eu viro que não posso ficar estranho. Qual que eu sou o meu melhor emo? De costas. O que que eu decidi fazer hoje? Eu vou dar o meu rolo de câmera, o meu álbum de fotos do meu celular pro Haruyuki. Ainda não, calma. Mano, eu tô muito nervoso de fazer isso porque, mano, eu não tirei nada. E ele vai pegar e começar a ver minhas fotos e reagir. E daí eu mando pra vocês no Twitter. Tá, esse é o meu rolo de câmera, Haruy. Ok, vamos lá, desde o início. Não, não, ai, caraca, eu não sei se tem coisa aí que ele não pode ver. Gente, pera, tem uma foto do Matheus com o... Ah, sem cab... É o meu tio, velho. Esse é seu tio? Sim. Nossa, e você, no caso, é esse outro tipo. Eu sou o da esquerda. Eu sou o da esquerda. Nossa, gente, o Matheus já foi emo. Aliás, eu já fui emo ainda. Mano, eu tinha esse cabelo, parecia um capacete, que se eu quero ir de uma moto... Sabe quando a sua mãe fala, filho, vai lá tirar uma foto, você fica, tipo, não, mãe, não quero tirar uma foto. Aí a sua mãe fala, filho, vai lá tirar uma foto. Meu Deus, coisa mais fofa. Mano, eu tava comendo essa perna de... Ai, que nojo. Gente, ele tava comendo... Sim, eu, gente, é do tamanho da minha cabeça esse negócio, mano. Não, sua cabeça é gigante, não tem como alguma coisa ser maior que a sua cabeça. Cara, eu era muito bochechudo, velho. Olha isso, eu parecia uma bola de futebol. Meu, você é o tipo de pessoa que eu queria ter como filho. Porque dá vontade de... Isso foi um pouco psicopata. Meu Deus, se a minha mãe ver isso, ela vai me matar. Nossa, você já era do tamanho que você é hoje em dia. Nossa, eu sou... Eu era maior naquela época do que eu sou agora, o outro foi. Por que você tá fazendo um pé... Ele tá de crocs, calça jeans... Eu tô de crocs, mano. Ele tá de crocs com uma calça jeans no hard rock. Não me julga, não me julga. Gente, alguém aí usa crocs também? Usa crocs de meia ainda. Assim, eu uso crocs também. Não pra ir no hard rock e dar um rolê... Olha como que eu me vestia, na moral. Nos Estados Unidos. Olha como que eu me vestia, na moral. Eu vestia uma roupa, tipo, com um cinto saindo aqui, uma calça jeans larga... Olha o meu relógio, meu Deus. Eu cliquei sem querer. Gente, Matheus, você era uma pessoa carnavalesca. Eu era uma pessoa feliz. Eu usava papete do Seninha. Eu não sei se essa do Seninha, mas eu usava papete, velho. Por que você não usa umas roupas dessas, gente? Eu acho que você me engajaria no seu feed. Meu Deus do céu. Você tá aqui tentando fazer uma foto Tumblr. Caraca, eu já era Tumblr na época. Eu era muita pessoa Tumblr aqui. Todo mundo aqui tá, tipo, feliz, tirando foto, fazendo joinha. E eu, tipo, era um isolado do canto, fazendo joinha. Olha o tamanho da minha manga. Caralho. Quando a pessoa compra o terno pela primeira vez na vida e quer tirar 70 fotos. Ok, tem, tipo, mil e uma fotos da mesma coisa. Assim, eu já não aguento mais. Nossa, a turma é bonita, né? É. Pra quem que é uma pessoa? Não sei o que aconteceu comigo, né? O que uma pessoa sozinha faz? É, para! A pessoa não tem amigo. Para, eu tava tentando ser conceptual. Não estuda, não trabalha. É youtuber. É youtuber. Agora aqui tem o quê? Tem o Matheus fantasiado. Fantasiado do nada. Eu tava só de cílios postivos. Você fica muito bem. Com uma taturana no meu olho. Gente, olha como que a minha pele era. Tudo cheia de espinha. Tudo cheia de barba cagada. Olha isso. A monocelha. Parece a marca, o símbolo da Hollister. Que que é isso? Foi uma carta que eu escrevi pro meu arroba. Ai, distance is not something that weaken us. Nossa, eu sou muito fofinha. It just shows that we are not mature enough to trust one another. Ai, eu sou muito fofinha. Ai, que vergonha legal, meu Deus. Pera, eu acabei sem querer. Sem querer eu abaixei e vi o Matheus chupando um turulito. Vamos, gente. Ai, que vergonha. Essa garota. Ai, eu tive muita vergonha. Com que deu na minha cabeça pra tirar uma foto assim? Por que que você foi tirar uma foto assim? Eu não sei. This is so crazy. Para, para, para. Não, não, cara. Para, para. 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 Por que a gente vê que o Matheus come bolacha de maisena com fezes? Ai, ai. Bora, velho. De coisa. Você só vai nas fotos que eu tô sem camisa. Mas... Gente do céu. Cara, eu tô parecendo uma bolacha tostina. Com o FaceTune. Você usava FaceTune nessa época? Não, sabe por que? As escolas... As escolas... Eu não sei se você já sabe por que. As escolas usam Photoshop pra você ficar mais bonito e você comprar a foto, entendeu? Caraca. Você nunca pensou nisso? Não, porque eu sempre saio FaceTune todas, né? Ah, inclusive é verdade. Meu Deus, eu tava muito entendo de fazer amizade com ele. Ele tava tipo assim, ó. Ai, gente, que dó de você, amigo. Gente, eu no trenzinho, na moral. É eu mostrando como eu gostava de ir pra escola. O que que tinha aqui, mano? Era tipo uma identificação. Sim, caso alguém perdesse você. Tava escrito, não devolvo. Eu tava parecendo um mini macaco, velho. Um mini saguí. Claramente você não gostava dela. É a minha professora, mano. Olha isso, só tinha eu na minha festa. Na minha sala. Na festa de aniversário do Matheus. Só tinha eu. Foi o Matheus. Você abraçando uma escada, essa escada, tipo, era muito... Nossa, eu era muito... Eu parecia o... Como fala? Aquele fantasma, desenho? Gasparzinho? Olha isso, não parece o Gasparzinho? Você parece muito o Gasparzinho. Mano, olha como eu sou brega. Que tira a foto com os ursos das lojas de brinquedos. Aliás, eu gravei nesse lugar aqui. Inclusive, você é brega também. É da Baby Alive. Esse carrinho custa mais caro do que a sua casa. Ah, por isso que você tirou ele. É uma coisa de luxo. Tava tentando tirar foto do moleque. Aqui, ó. Ele é muito eu na vida. Eu e o Justin. Meu... Olha o RG, gente. Meu Deus. Ok. Eu acho que nem com o Facetune você conseguiria fazer isso aqui. Meu Deus. Gente, essa é a foto mais feia que eu já vi do Mateus até hoje. Gente do céu. Você ganhou os prêmios. Você sabe ser bom e ser feio. Eu sou muito bom e ser... Meu Deus do céu, velho. Ai, que nojo. Não faz isso. Não faz isso. Olha, gente. Cara, essa aqui é a foto final, né? As pessoas veem e falam. Nossa, tá até aqui bonitinho, né? Aí elas não viram isso daqui, ó. Tipo, eu com medo. Eu com medo de ser pego, tá ligado? Olha a chave do meu hotel, mano. Gente, que hétero. Ah, inclusive. Deus. Olha, ele sarrando no ar. Gente, o Mateus, ele sarra. Mateus. Gente do céu. O Mateus, ele fazia essas mensagens brevas. Não, essa era a minha foto de perfil do Orkut, mano. Eu tava com um iPhone. Isso daqui era um iPhone falsificado. Eu comprei na... Na Santa Ifigênia. Olha, tem uma foto do Mateus. Gente, Mateus, mas me espelho. Por que você fez essa boca? Olha eu gravando sozinho, na moral. Você é muito ator. Meu Deus. Eu sou muito ator. Ah. Meu Deus, eu nem sei. Por que você tirou o print da minha live? Porque você tava feio, mano. Ah, mas isso eu tô sempre. Eu dançando na loja. Nossa. Ai, que vergonha alheia, mano. Ai, que vergonha. Que vergonha. A minha... A minha... A cara dele. Meu Deus. Eu adorei essa foto. É que eu tava tentando... Parecer uma menina. Parecer a marimunda. Gente, que diva. Gente, a Arya, ela tem um pouco de problema. Ah, Pablo Vistar com... Ah, eu fiz duas tentativas. É que eu tava fazendo um gif no WhatsApp. Ah, sim. E com certeza não. Inclusive, não, não. Acabou o vídeo, galera. Mas esse é o meu vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Cara, deixa o seu like aqui embaixo. Se você curtiu esse estilo de vídeo. E se bater bastante like, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer outro vídeo. Só que expondo o rolo de Kaiora do Haruyuki. Eu tenho um pouco de medo. Que deve ter coisa mais doente aí. Ah, não tem não. Então, deixa muito like aí embaixo se vocês quiserem ver esse vídeo. Também se inscreve lá no canal do Haruyuki. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até. Mas eu não sigo. Deixa eu fazer isso também. Vai, por favor. Não, agora você já foi. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.